o pessoal tem música que dá para facilitar tem música que não dá para facilitar e tem música que dá para facilitar uma parte aqui uma parte ali tá bom essa aqui é uma dessas que dá para facilitar um pouco ali e um pouco aqui mas vai ter os acordes mais complicados tá bom essa jogadinha aqui ó se liga nessa jogadinha que eu vou fazer aqui com os dedos tal é o seguinte ó meu dedo aqui ó ele não vai sair do lugar tá esse quarto dedo tá na primeira corda tá primeira segunda terceira e quarta então esse dedo vai ficar no lugar desse ó e esse vai descer para a corda de baixo para a segunda corda aqui ó tá aí depois esse dedo esse mesmo dedo ele vai subir para ele vai ficar no lado desse dedo aqui ó só que esse dedo vai descer para a corda de baixo com a corda C de novo segunda corda tá eu vou fazer de um jeito aqui diferente para você entender esse dedo ó o acorde é esse certo então meu dedo tá aqui o meu segundo do primeiro dedo tá na segunda corda E aí ó a jogada vai ficar aqui ó ó E aí a jogada só que vai ser em cima do acorde então ficar ó ó oh e ah tá então E esse dedo vai subir lugar desse E esse vai ter vai descer aí depois esse dedo aqui ó vai subir e esse vai descer tá ok só que tudo em dois tempos ó um dois mudou um dois mudou um dois mudou tá ok aí o próximo acorde difícil vai ser esse aqui ó esse acorde vai ser difícil tá eu vou logo avisando é se você não conseguir fazer se o dedo tiver muito duro não tiver indo mano não fica insistindo vai nas músicas mais fáceis entendeu e vai praticando esse acorde sem música tudo bem então vamos lá a essa música também tem uma passagem que a passagem a passagem é esse aqui ó é quando você troca você troca o acorde em um tempo só ou meio tempo tá mas eu não vou só vou dar uma só um exemplo aqui ó em cima da música mesmo aqui ó se você me essa parte ó se você me amava porque me machucou se me amava você foi me trair por que só que aqui eu não vou colocar essa passagem tá eu vou fazer sem a passagem tudo bem lembrando que a música tá em sol bem eu vou fazer bem devagar ou pelo menos tentar fazer devagar tá bom eu tentei fica com você eu tenho insistir persistir mas você só brincou sempre me levou sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira vida de balada vida de se você me voada agora vem se arrepender se você me amava porque me machucou se me amava você foi me trair por que eu não vou negar que ainda te amo mas você merece todo me abandono o que eu mais queria era ficar contigo mas você deixou meu coração partido agora nem pintada de ouro eu te quero eu não vou ser de pena de te ver sofrendo você vai sentir a dor que eu estou sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo eu não vou negar que ainda te amo mas você merece todo me abandono o que eu mais queria mas você deixou meu coração partido agora nem pintada de ouro eu te quero não vou sentir pena de te ver sofrendo você vai sentir a dor que eu estou sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo parte final 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2